CRITICAL HITS A gente perdeu muitos homens, os pregadores não podem ser escolhidos Eu espero que tenha alguém vivo para nos pagar Alguém estará por aí É nóis Opa, eu tenho que apertar Ok, vamo lá Eu sou um ótimo ligador de geradores Quem está esperando por nós no desligamento? Você disse que existem algumas flores que eu viajou de outra cidade A garota deve ser importante O que é o negócio com isso? Você tem a sua filha do Big Wig ou algo? Algo assim Quanto tempo isso tudo vai levar? Se tudo vai ser como planejado, nós devemos lhe passar por aí Quando você chegar lá, precisamos de seguir a nossa guia e ficar perto Sim, vamos lá Climando aqui Ok, subindo Vamos ver se está tudo limpeza Impressão minha é que o microfone está meio baixo Ok, aumentando o volume Ok, aumentando o volume Vamos lá Vamos lá Vamos lá que quem sabe faz ao vivo Põe o passo Vá lá Não vai fazer nada A péssima não vai fazer nada bem Pô, fazia tanto tempo que eu não jogava que eu tinha esquecido como é que se corre Não faça nada estúpido Não faça nada estúpido, a mulher me racha a cabeça Você escala eles, eu vou chamar eles Ok Coloque suas mãos na cabeça Essa é a Ramirez, no Sector 12, solicitando de pegar-se para três estragalistas Entendeu? Veja a outra maneira, eles podem fazer isso custa o seu tempo Cláudia Estou cansado da merda O que é o ETA? Um pouco de minutos Desculpa Eu pensei que nós só vamos... ... segurar eles ou algo E é isso que descobrimos que ela está infectada Marlene colocou nós? Por que o que nós estamos infectando uma garota infectada? Eu não estou infectada Não? Eu estou mentindo? Eu posso explicar Você melhor explicar rápido Olha isso Eu não me importo de como você se infectou É três semanas Eu sei que todo mundo se tornou dentro de dois dias, então você parla de mentir É três semanas, eu sinto Por que ela vai te dar uma garota? Tá bonita essa mordida Eu não estou comprando Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não E a parte boa é que a gente vai encontrar uma cacetada de gente agora Ué, tá dando erro Tá dando algum erro no meu cabo, que bom Espero que Ah, ótimo Espera, né, o Vadir Estou longe das linhas Ok, momentos de tensão no jogo É, vai ser um outro sprint Você está pronto? Claro Sim Pai, maldito Eles estão em todo lugar Vamos lá, galera Ninguém está me vendo, tá beleza Eu vejo eles, eu vejo eles Eles devem ter passado Veja as trancas Só de volta Estou longe 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 Não deixe eles te ver Ok Ok Ele está com a arminha dele bem em mim Estou longe 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 E aí E aí E aí E aí Tá não era bem pra cá que eu tinha que vir E sim pra lá E aí 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 Ok cadê os palhaços Bah lá E eu Marcando bobeira aqui Ok Se eles me viram E aí 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 Muito bem aos pouquinhos Vamos lá aos pouquinhos Vamos lá aos pouquinhos E aí E aí E aí Ah, o que é isso? Que ótimo, né? A patrulha é inteira em cima de mim. Cadê meu tijolo? Cadê meu tijolo? Dá pra deixar a Tess cuidar disso também. Boa gente, cuida disso. Como bons cavaleiros. Tá, acho que eu matei todo mundo não. Falta um ainda. Tá, eles estão atirando por lá gente, só precisa vir pra cá. Por baixo. Tá, tudo tranquilo. O cara errou absolutamente todos os tiros nesse ambiente. Olha só. Foda-se vocês. É isso aí. Escapamos. Sem precisar disparar uma bala. Foda-se. 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 Eu tenho mais soldados. Foda-se. 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 Eu não acho que eles nos veem. Foda-se. 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 Estamos seguros? Não. Estamos ainda em frente. Mas, faça um momento para pegar o seu dedo. Joel, veja se há algo que podemos usar aqui. Essa sala está limpa. Vamos ver se a gente tem alguma cena de interação ou não. Ok. Cadê a porta? Ali. Não é bem uma porta. É uma parede arrombada, né? Tess, até aqui, até aqui. Bom, eu tinha prometido para vocês vídeos longos, então acho que eu vou tentar fazer umas 30, 40 minutos. Eu espero que vocês estejam gostando. Opa. Jesus. Foda-se. Estão nos chamando de volta. Estamos voltando à piscina. Você ouviu o cara. Pegue-se. Vamos lá. 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 O que foi o plano? Vamos dizer que nós enviamos vocês para as Flores. O que, então? Marlene... Ela disse que... Eles têm seu próprio pequeno quarantine. Com médicos, eles ainda estão tentando encontrar uma cura. Sim. Nós já ouvimos isso antes, né, Tess? E... O que aconteceu para mim é a clave para encontrar uma vacina. Oh, Jesus. É o que ela disse. Oh, eu tenho certeza que ela disse. Foda-se, cara. Eu não pedi para isso. Eu também. Tess, o que a gente está fazendo aqui? O que se é verdade? Eu não... O que se, Joel? Eu sei, nós chegamos tão longe. Vamos só terminar. Eu preciso te lembrar o que está lá. Lá. Eu entendo. Aqui. Se nós cortamos o centro da cidade, nós podemos acelerar a construção do capital com o sol. Nós esperamos. Eu acho que isso é o que está fazendo aqui. Eu acho que isso é o que está fazendo aqui. Será que existe o Burger King depois desse apocalipse todo? Ah, e aí? Cadê munição nesses carros? Será que acontece? Eu não sei. Ah, Mujo. Corre um pouquinho mais rápido do que esse teu passo de... Corredor de fim de semana? Não tem nada aqui. Ah, o que foi que foi isso? Teste, você ouve isso? Sim, parece que soa bem longe, mas... Estamos seguros? Não Para agora, vamos lá Mano, isso é bastante descanso Ok, voltei Estou jantado Papei Então... Se eu arrotar... Essa é a área do fundo? Foi Agora é uma grande terra de descanso Aqui Estou com um pedaço de carne no meu dente Que coisa boa Vai dizer que vocês não adoram quando isso acontece Bom, o que eu tenho para dizer para vocês? E a minha janta foi muito boa Eu comi arroz, bife, feijão e farofa Jantar dos campeões Depois de muitos dias comendo besteira Já que meus pais foram viajar Patinhos O corpo está bem fresco É isso ruim? Sim, pode ser Precisa não ficar por aí Ok Teremos diversão Em breve Mais itens Barulhos do capeta Parece que esses caras morreram esperando para o backup Bom, é o que precisamos saber Vamos dar uma olhadinha aqui Oh, entenderam, moçada? Bom, até o fimzinho aqui Só porque deve ter meia dúzia de itens Ok Bom, vocês tem noção aqui A putaria vai começar daqui a pouco, né? E não vai ser divertido Bom, eu ganhei umas pílulas pra ficar bombadão Anabolizantes Ai, 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 ai Muito legal Tudo é totalmente legal Mais tesouras Mais tesouras Para eu fazer muitos chives Para enfiar na boca desses bichos Dê-me uma mão com isso Você tá tudo bem? Tá tudo bem? Não tem nada Apenas mentiras. Caramba! Ah, isso foi intenso! Você disse... Aqui, peguei você. Preciso. Ah, não preciso disso por enquanto. Tudo é humano em mim. Bom. Aqui é uma daquelas salinhas que a gente troca um shift pela porta. É tipo aquelas salas no Dead Space. Que o jogo te dá uma porrada de itens. Em troca de um Power Node. Ó, balas. Tá. Pelo jeito eu peguei os itens pra através da parede. Bom, o que que eu ganhei aqui? Ah, bosta. Vamos ver. É, eu tenho itens pra fazer mais uma faquinha, ok. Ok. Bom, temos itens pra faquinha, então tá beleza. Vamos ver o que que vai acontecer. Coração batendo. Uma barulheira do cacete. Tá tensa a coisa, né gente? Quem é que aí tá com medo? É ótimo. É ótimo. Aí o prédio começa a desabar e eu me fodo. Tá, cadê a Tess? E a L? Eu tô perdido já. Ó, eles vieram por aqui. Estão aqui. Vamo lá. Tá aí aí. Vocês não querem papear... Vocês não querem nada com nada, né? Vocês querem que eu resolva tudo. Bom, cara. Lá lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tudo bem, garoto. Você tem. Vamos lá. Vamos lá, Vegas. Vamos lá. Clickers? Oh, porra. Vamos lá. Tá. Agora... A gente tem que matar essa bosta. O doom bow. Fica, vai. A cara. Não tem que matar essa bosta. Pois é. Uma distância instruída. Não tem que matar ela. Eita vai! Você tem que matar a canção. O melhor que não pode matar dela. Tchá... Tem que matar agora... Incirado minha الا관 com uma caixa del MICHAEL Bá merda, atirei eles Em direção a elas Ah, ah Merda Pois é, se ele encosta na gente A gente morre Cacete do caralho Tá Vamo lá Segunda tentativa Tá, esse aí vai ficar andando Vou pegar ele Foda-se, você Ah, merda Tá difícil hoje Vamo lá, que nem Dark Souls Eu vou gravando as mortes Pra vocês verem o que não fazer Porque esse filho da puta Ele anda mais do que ele deveria Na verdade Ah, meu saco É, não dá pra fazer isso também Bom Tá, ele vai ficar andando por aí Se eu for bem devagarzinho atrás dele Se eu for bem devagarzinho atrás dele Eu pego ele Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá, seu merda Tá, toma, vai tomando o cu Chega de essa palhaçada Eu acho que isso é tudo Ellie, você tá ok? Ok Além de me arraçar minhas pantas Eu tô bem Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os que me pediram pra botar em português, eu não vou colocar porque eu não gosto de dublagem em português. Vamos lá. Prefiro a dublagem original, com legendas, eu sou o de escuro. Eu sou da época que os jogos não tinham versão em português. Ah, isso é louco. É louco. Apenas, não se preocupe. Você é sério? Não se preocupe. Não se preocupe. Você está bem. Apenas o caminho. Meu Deus. Apreciei a vista. É bonita. Bom. Nós temos três kits. Que eu, infelizmente, não posso fazer, mas... Outra faca. E eu estou ouvindo barulho de clicker. Olha só, eu achei uma pistola nova. Ah, muito obrigado. Ok, ok, ok. Eu sei trocar armas. Não sou tão burro assim. Porra, o jogo está me forçando. Tudo bem. Tudo bem, pedaço de pau. E eu continuo ouvindo barulho de monstros, então. Eu vou ver. Ok, essa é uma das partes mais chatas. Dessa primeira parte, então. Pera aí. Tem uma cacetada de inimigos aqui. Ótimo. Preciso de um tijolo para essa parte. Um caninho de verdade aqui. Tá, essa arma é muito melhor. Aquele runner vai vir para cá, eu acho. Não, ele entrou lá. Tá, acho que eu consigo pegar ele aqui. Isso, isso. Começamos bem. Tá. Ok, tem uma cacetada de gente. Aquela ali é um clicker. Outro item de cura. Uma garrafinha. Mas eu acho que tem mais runners aqui. Então vamos na paciência. Paciência, paciência. Ah, tem um palhaço bem aqui. Corre, corre, corre. Caralho. Tá. Ah, hahaha. Tá, tem só um clicker, eu acho. Se eu fugir o rápido o suficiente dele. Ele não vai me ver, isso aí. Bom, muito bom. Tá, tem só um clicker. Que tá lá. Tá, tá fácil. Tá fácil, tá fácil. É isso aí. Pior, já passou. É isso aí. Pior, já passou. Esse revolverzinho aqui vai ser muito útil. Ele tá indo pra lá. O problema é que se tu andar abaixado mesmo assim... Ele te enxerga. Tá, vai pra lá bosta. Isso aí não se vira. Não, caralho. Que filha da puta, meu. Desculpa o grito. Ah, eu não acredito nisso. Pai, me aproximei demais. Do runner. Tá, vamos fazer de novo a mesma coisa. Aquele palhaço vai entrar naquela sala. Eu vou lá e pego ele. Isso aí. Enforcadinho. Enforcadinho. Bonito. Isso aí. Cadê o resto desses palhaços? Esse aí tá... Enlouquecido. Bom. Tem dois... Tem um clicker e dois runners agora. O que eu faço com vocês? Um... Ok... Foge. Foge, 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 foge Tá. Muito bem, o clicker tá aqui, tá. Só ficar circulando essa sala. Tá de boa. Tamo bem. Pior dos casos, evitado. Tá, o clicker tá lá. Corre, Eric. Corre, Eric. Fodeu. Ai, esses bichos loucos. Tá pronto. Cadê o clicker agora? Aí vem ele. Nossa, que saco. Vai, só foi por um pouco. Tá. Ok, você já era. Ok, eu tô todo cagado. Mas... deu. É, vamos sair daqui, por favor. Bom... eu esperava que esse detonado fosse menos noob do que isso, porque eu morri pra caralho nessa parte. E eu tinha visto mais munição em algum canto daqui. Se pelo jeito eu me enganei. Enfim... eu vou... eu vou terminar por aqui. É, eu sei, vocês estão tristes, eu também tô triste, mas eu tô feliz de ter passado essa parte. Porque da outra vez eu fiquei trancado por muito tempo nela. Bom... eu vou acabar por aqui. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal, favoritem. E... obrigado por me acompanhar. Enfim, até mais, galera. Um beijo. Tchau.